Blockfruits virou uma piada, galera, sim! Relaxa que eu vou explicar pra vocês tudo nesse vídeo aqui sobre os novos memes e o que o pessoal tá falando na internet sobre o Blockfruits, né galera? Sim, vai ser um vídeo bem interessante. Blockfruits já é meio que uma piada há um tempinho atrás, né? Ele sempre foi considerado uma piada entre a comunidade, usando um jogo mais bobinho, se eu fosse dizer assim. Um pouco mais simples ali, e também que muita criançada joga. Então, meio que dá pra fazer muito, muito meme com isso na internet, né galera? Envolvendo qualquer coisa, né? E agora que o Blockfruits deu uma caída aí no hype e tudo mais, porque tá há muito tempo sem atualizar, né? Isso a gente já sabe que faz muito tempo mesmo que o jogo não tem nenhum tipo de atualização, nem nada do tipo. Então, essa queridíssima internet aproveitou aí pra fazer mais coisas envolvendo o Blockfruits. Principalmente memes completo, tá galera? Sobre ele, tá? O primeiro meme que foi praticamente, que deu ideia aqui de criar esse vídeo, tá galera? Foi o The Blockfruits. Sim, tem um vídeo no TikTok aí que mostra lá, né? Quando a missão no final do jogo tem o próprio nome do jogo. Aí veio um carinha lá e comentou o que, galera? The Blockfruits, é só isso. A gente sabe também que tem aquela outra piada que o pessoal tá fazendo na internet, que eu já até fiz um vídeo aí. Falando sobre o que era o Free Fire, né? Tava perdendo pro Blockfruits. Outras piadas que o pessoal tá fazendo aí é sobre situações do Blockfruits envolvendo qualquer coisa que encontrar por aí. Um exemplo aqui, né galera? É isso que você está com muita raiva e vai lutar e vai brigar na escola. É loucura isso, né galera? Aqueles vídeos de criança que falam que vai usar shadowboxing e capoeira proibida e não sei o que proibido das lendas antigas dos monges e essas paradas aí. Aí tem um pessoal no comentário simplesmente comentando coisas do Blockfruits. Como aí? O que eu usaria? Eu usaria o caráter aquático, galera. É da raça Sharkman, o Blockfruits, né? Para brigar na escola. Aí, os estilos de luta que você vai usar no Blockfruits. Você usa um super-humano, um god yuma lá. Acabou, pessoal. Ninguém é pra sempre afetar com você. Você tá maluco. Você derrotou todo mundo na escola. É uma automática, né? Você acha que alguém vai tancar lá um god yuma na base, galera? É, não vai tancar, né? E até o grande também, Ryomen Sukuna, galera. Sim, ele comentou no vídeo lá, galera. Jogos que são muito populares, mas que tem a qualidade mais baixa, né? E ele foi lá e botou o quê? Comentou o quê, galera? Blockfruits. E recebeu aí mil comentários. Provavelmente eram de pessoas xingando ele, né, galera? Então, Ryomen Sukuna resolveu aí seguir totalmente o personagem, né, galera? Enfrentar todo mundo sozinho. Só que muita gente estava aí apoiando Ryomen Sukuna. Porque são aí os haters do Blockfruits, né? Isso é bem comum. Um jogo muito famoso não vai ter muitos haters também, né? Isso faz sentido. Mas eu até tenho que concordar que Blockfruits talvez seja famoso demais pro tanto de coisas que tem no jogo. Porque, tipo assim, como é que o jogo consegue se mantendo com 500 mil players se não atualiza? A gente sabe que tem muitas coisas por trás disso. Mas é justamente também porque ele é um jogo mais antigo e tal. leve, que muita gente joga, tem trade e tudo mais aí o tempo todo. Então ele consegue se manter ainda. Mas realmente tem jogos aí que tem uma qualidade, isso é fato, melhor do que o Blockfruits em questões de tudo, né, galera? De muitas coisas aí que poderiam superar facilmente o Blockfruits, mas principalmente aí na parte de animação, né? Talvez não em conteúdo. Mas isso fica pra outro vídeo ainda mais aí sobre essas competições que o pessoal quer na internet sobre o que é melhor, o que é pior, né? Mas o jogo em si, galera, virou completo meme, né? Eu até expliquei no começo. Por que ele já não atualiza mais? É como aquela questão do Free Fire aí, né, galera? Na época que era muito hype e tudo mais, depois que caiu o hype, só virou meme mesmo, né? Você joga o Fogaréu gratuito? Então, ó, isso aqui é o... Até Minecraft é melhor que o Fogaréu gratuito. Então é a mesma coisa com o Free Fire na época do hype, que caiu o hype, virou uma piada. Até voltou pro hype também de novo, mas agora meio que aí está perdendo pro Blockfruits, né? Não, brincadeira. Estou seguindo o meme também, né, galera? Mas por que será que ele virou um alvo assim, galera? E de você... Do pessoal fazer piada com ele? Tá, vamos pra alguns pontos aqui importantes que eu quero comentar com vocês, né? Primeiro dele, porque ele é um jogo com um público muito infantil que joga ele, né, galera? Isso é normal, já que ele é um jogo praticamente livre, não livre, né, galera? Se você ver lá, você vai ver que ele é para mais de nove anos. Então não é a criança de zero ou um anos que pode entrar no Blockfruits e jogar. Tecnicamente, não, né? Tem que ser ainda nove anos ou mais, né? Mas isso não muda muita coisa, não. Criança de até 15 anos ainda é criança, praticamente, né, galera? Então, mais ou menos nessa faixa etária de idade, galera, você vai ver mais comentários na internet dessas crianças, porque, assim, tem mundo do TikTok e muitas crianças que o utilizam, né? Eles vão comentar muito o Blockfruits para qualquer assunto e qualquer coisa, tipo, o melhor jogo para eles. Eles vão lá e comentar o Blockfruits, só que o pessoal aí que joga outros jogos e tal e mais de fora vai achar isso um completo meme, né? Por que ele vai considerar o Blockfruits como o melhor jogo dele? Ah, ele vai considerar como meme também. Ou o pessoal que usa na ironia, né, galera? Os irônicos de plantão aí, a galerinha da ironia, né? Gostam de fazer ironia com qualquer coisa, com qualquer vídeo. Vão utilizar o Blockfruits como alvo para fazer as suas ironias. É, a galerinha jovem gosta de fazer isso também, né, galera? É incrível isso, né? Criança e adolescente é praticamente a mesma coisa, né? Só muda porque eles fazem umas piadas diferentes. É só isso. Mas eles também utilizam o Blockfruits como alvo para fazer esse tipo de piada, como falei pra vocês aí, dos estilos de luta do Blockfruits para usar na escola. Mais ou menos nesse pique também. E qualquer outra coisa. Além também, claro, aí, das tretas que envolver o Blockfruits como Hellseas e entre outras coisas, né? Que já criou aquela rivalidade e aquela briga também entre as comunidades aí. Então, isso favoreceu bastante para esse aumento, tá, galera? Dessas piadas da internet do pessoal, né? Então, foi tudo culminando para essa situação. Ainda mais isso do jogo não atualizar. Então, o Blockfruits ficou conhecido como aquele jogo que nunca mais atualiza. Como se fosse um Minecraft 2 da vida. Na época em que o Minecraft não atualizava tanto, né? Até esses últimos tempos aí, ele passou, os caras passaram a trabalhar. Mojang passou a trabalhar, né, galera? Mas isso foi só desses últimos tempos. A gente sabe que passou um tempão como o Minecraft se atualizar. Mesmo o pique ali do Blockfruits. Então, o pessoal começou a chamar de Blockfruits aí do Minecraft 2, né, galera? O Blockfruits em si, beleza? Então, você vai encontrar diversos memes se você pesquisar Blockfruits no TikTok como Average Blockfruits Players. Aí você vai encontrar um bebê andando, né, galera? No meio da grama, tá? Aí você vai botar aí... Você vai pesquisar Blockfruits. Vai aparecer, ó. Avaliando o pior jogo do Roblox. Blockfruits. Gameplay. Zero de 10. Gráfico. Zero de 10. Nota. Menos 100 de 10. Tipo, o vídeo nem tem sentido. É só, realmente, o cara falando que não gosta de Blockfruits, né? Tipo, padrão, tá? Aí tem aí... Players de Blockfruits e as suas escolhas. Nova atualização ou acabar com a fome do mundo? Aí eles pegam e escolheram a nova atualização. Isso é que eu achei engraçado, tá, galera? Tenho que admitir, né? Então, o que você mais vai encontrar são as piadas, as tretas também do pessoal. Aí, tudo mais, falando aqui... Ah, meu jogo é melhor. Não, meu jogo é melhor e tal. Esse tipo de coisa. E o Blockfruits virou alvo dessas piadas. E eu só tô aqui pra me divertir mesmo porque eu sei que é um meme que ele só vai passar como qualquer todos os outros aí, né, galera? Todos os outros memes na internet que também passam. Então, duas semanas, um mês, só... A internet, hoje em dia, é duas semanas no máximo, né, galera? Aí já vai ter outra coisa pra eles estarem falando, comentando e é um ciclo sem fim, né? É incrível isso. O ciclo nunca acaba, galera. Tá, mas é isso. Esse é o vídeo que eu ia trazer aqui sobre essa piada aí também do The Blockfruits, né, galera? Missão final do jogo. Imagina se for isso de verdade mesmo no final, galera. Imagina. O carinha que comentou isso aí vai dar completamente certo. Isso seria hilário, tá, galera? Muito hilário aí. Mas o Blockfruits só vai acabar daqui a alguns anos, né? Tenho certeza aí que pelo menos uns 3 anos, 4, o jogo ainda vai estar rodando aí, né, galera, na internet. E quem sabe mesmo, né? Missão final, The Blockfruits. O que que ela vai ter, galera? Não faço a menor ideia, tá? Fica completamente a nossa interpretação mental, né? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer aqui um vídeo de reagir aos memes. Já fiz uns 3 vídeos assim no canal aqui de Blockfruits. Então, caso você queira mandar memes, manda lá no servidor do Discord. Entra aí no servidor do Discord também. Aproveita pra gente com essa marca de 200 mil membros. Vou fazer sorteio lá, vou fazer muitas coisas. Então, aproveita e me manda uns memes lá no privado, que eu vou pegar todos os melhores memes que vocês me mandaram. Mas tem que ser meme bão, galera. Atualizado. Show de bola, hein? Que eu vou trazer aqui pra vocês e vamos reagir. E principalmente o The Blockfruits também, né, galera? E não use o estilo de luta do Blockfruits na escola, galera. Tá maluco? Você não vai soltar a água dos seus punhos com o caráter aquático. Isso não existe, tá, galera? Ainda bem que não existe, né? Seria uma loucura se existisse isso. Mas beleza. Mas é isso. O Blockfruits foi uma piada. Tamo junto. Deixa o like aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal também. Ajo você ainda as notificações pra você sempre se recomendado quando lançar vídeos novos. E eu já deixo aqui pra vocês o questionamento final, galera. Será que a atualização sai esse mês? Ou será que sai no próximo mês? Porque o Halloween, você sabe que o Blockfruits sempre atualiza, né? Então, pra quem já ficou no final do vídeo aí, deixe nos comentários pra saber que você ficou no final do vídeo. É isso. Tamo junto e falhaão.